Não quero! Eu não quero isso, só embora! Morre assim, né? Red Barbers, porra mano, eu odeio você não, era uma coisa que vocês morressem assim, sabe? E aí galera, aqui é o Link, bem vindos na minha descrição com esse jogo que eu não queria jogar, mas... a vida é triste, foi um insano Não, não, brincadeira, quero não, para, não Tá louco, nunca Tá, eu já tô ligado, já pode... Ah não, peraí, deixa eu voltar, volta, 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 eu quero pôr português Tem que ter português, deixa eu pôr, jogo, eu quero pôr, jogo, rapidão, aqui Opções Tem português? Não sei se tem que dar volume A gente não tem português Jornal de circuit, normal, não... Aqui, show Não tem português 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 Por favor, Blake Por favor, Blake Onde você está? Onde você está? Onde você está? Não sei também, amiga Tô assustada Eu, ó, assustado Não sei se ele ou ela, parece que é ela Tudo bem Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Ele está aqui, sai daqui Rápido Meu Deus! É o cara de traição já mano, como assim? O cara está traindo a irmã da esposa como assim Eita minha câmera fodeu, porra eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu tenho uma porra de um óculos, sabe o que, você quer dizer que não acerta a etapa do jogo, eu vou perder esse óculos, você fica cego, não vou porra, eu quero mais, torta essa aqui, você quer? Eu sou Lynn Langerman, aqui para NewsTomorrow.net, passando a Havasupai Indian Reservation em centro de Arizona em procurando a origem de morto de defesa. Seu Lynn, eu não acho que você deve dizer, morto, não sabemos disso. Ah, eu digo que ela me se derrotou até chão. Isso o relatório da polícia diz, vamos consegue jogar isso antes de entrevistas do Drone, se isso se despegue desde primeis 30 minutos, precisamos colocar a frase morto em baixo. É, provavelmente devemos mencionar o feto também, eu quero dizer, como eu apenas... Aqui, deixa eu tentar uma versão que pode servir como uma intro para toda a parte. Diga-me o que eu vou. Estou pensando sobre a minha cama aqui, tem bateria ali. Há anos atrás, uma jovem que foi encontrada, barefoota, pregnanta e sozinha, em uma carreira barriga de bicicleta, 100 quilômetros de perto. Oh! Nós perdemos o motor! F***! 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 Já começa muito bom com o avião caindo, ai, que delícia de jogo que eu não queria jogar, mas... Pô, talvez se f*** eu vou dar mal ao jogo, você sabe quando... Eita, mais cola? Como assim? F***! Como é que é essa escola? Assim, legal, sabe? Aparece a foto dos estudantes psicopatas que querem matar as pessoas! Alguns prêmios de matar pessoas de kit boa, né? Quem nunca conhece os prêmios, né? Rapaz, é você? Não, não quero mais, mano, porque é um cara andando, não sei nem, mano Pô, mano, esse cara Dá pra pegar esse tour e tacar neles? Deve dar Saída Eu quero sair daqui Mano, tá apagado o meu quarto ainda Vai se ferrar, não vai dar o jogo Assim, se você quiser se ferrar pode ser hoje Porque dá pra entrar no armário? Não, não dá Beber uma guia aqui, também não dá Dá pra me fuder? Me fuder dá, olha que legal Não quero ir nessa porta Vamos Assim Não assustou, mas tudo bem Mas foi tipo, what the fuck Parece que era um sonho do cara, obviamente Porque, né Parece que a gente morreu Não sei 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 Estão tudo escondidos já aqui no jogo Mas tá bem já o jogo Não sei Não sei Mas isso Não sei Não sei Um Como assim Jane do I? Mano, a foto A foto é nossa aqui Quando abre Ah tá Atenção diz que eu gravei Entendi, entendi Tá, está vazio Ah, ok É porque Pra quem não sabe Existe um Um negócio no Roblox Existia na real porque não tem mais Aquela negócio do Jane do Joidui Que era fake Tem que pular aqui? Como é que aconteceu na turnê? Eu não sei Um helicóptero Todo fodido que nem eu Pular Aqui não é pra fazer Isso Link Tem que ser retardado mesmo A ponto de você morrer no começo do jogo Não teria nada pra te matar assim Desculpa, eu sou retardado Ah tá, aqui Obrigado o jogo do fode aqui Vamos lá, guarda Tentar não ser morto pelas coisas do mal Que estão dando me pegar Ae 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 Eu perguntei a pular Por que pular? Porque eu tenho que pular no jogo antes Podia ser igualzinho o Zelda Que pula automático Mas não Que pula Eu tenho que passar Eu tenho que nao Ou Que pula Tem que passar Ah, querido JésS Ah, eu posso gravar agora, entendi, não dá pra fazer isso, tudo que sai da... Eu posso tipo, deixa eu... Estou aprendendo, calma! Sim. Ela não estava lá, o corpo da Lynn não estava em uma desfile, ela ainda poderia estar vivo. Oh, porra, 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 porra! Isso... Não aconteceu no desfile! Porra, olha isso! Era motorista, porra! Mano, não estou gostando, sério. O piloto... Eu nem lembro o nome dele. O que tipo de tipo de pessoas que iriam ficar alguém vivo? Porra, em cima da Bahia, não está... Não existe nada de alguém. Mas não posso... Porra, não estou gostando, sério. Assim. Mano, levanta muito da merda, mano. Não estou ligado na da merda. Ah, aqui está. Ah tá! Assim, por que o jogo me ensinou a olhar pra trás? O que é isso? Não estou com medo agora, sei lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê esse... É uma cidade, tá? É uma cidade bem difícil. Legal. Eu não, eu... Não deveria ser nada por milhas. Mas... Eu realmente não quero, sabe? Mano, eu não quero, mano. Mano, matar a porra do piloto. Vai, vai lá. Mas que merda, sério. Olá? Isso, trouxa. Vai passar nas portas, vai. Mano, eu queria muito ter um amiguinho assim, pra ficar no Skype falando comigo enquanto eu jogo. Mas assim, tem ninguém online, sabe? É triste. Quando tem nenhum amigo seu online e tal. Você tem que jogar essas merdas sozinho. Eu não gosto, sério. Realmente, assim... Prefiro não, sabe? Não, 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 não. Ah, meu senhor. Porra, senhor. Pô, senhor. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, não, não. Não, não, não. Ei. Ei, cara. Assim, o cara está morto só. Papel... Ah, tio. Você... É só o que aconteceu. Caralho, o Smash 2 ta ouco em, meu deus Assim Pô, vamo lá então Mato forte, oh Sai, sai, sai Sai Sai, sério Ah mano, os bichos ai em volta, na moral Na moral, mano, os bichos ai em volta Na moral, mano Poxa cara, eu não quero muito Não sei se a gente ficar na moral, mano Tem porno, não tem Posso fazer essa coisa, não sei Deixa eu Pra carregar, aqui eu tenho Ah, tá de carregar, beleza Ok, vamo lá então Porra senhora, eu gostaria de se fuder, por favor Tô comendo agora Tô comendo agora, sei não Uma vaca morta Ah mano, não sei o que era na vida cheia, sei não Porra que é uma menina morta? Ai, não Não, coloca o teu aqui Não, não é mais possibilidade Mano, quem tá irritando essa merda, na moral Filha Obrigado a minha filha, senhor do grito, eu gostei dela Que merda é essa? Tá gravando Isso é maluco Ah, parece que eu vou usar muito esse tempo pra me trancar a porta, eu vou me trancar aqui dentro do Maestai. Óbvio. Caralho. Tá legal. Mas como tá no tutorial, eu tenho que mostrar o tutorial, então tá de boa aqui. Mano, mano, eu odeio não ver nada, sabe? Eu não gosto de não ver nada. Hum, sério, eu choco essa pontinha, eu fiz uns 15 likes na hora, mano, tá louco. A cruz do mapa todo, então. Vamos lá, 50 cruz lá. Não, não quero ler. Nossa, eu quero uma criança aqui, é? Deve ser. Mano, uma sombra, uma sombra. Que merda é essa? Que merda? Que merda? Deus! Não, mas... Eles... a criança nas... Tchau. Find Lin. Nothing matters but Lin. Como é que? Como é que eu sou daqui? Ah tá. Tô confuso ainda. Tô confuso ainda. Espera, eu tô confuso ainda. Espera, me ensina melhor aí, porque eu... Não começa o jogo, me ensina melhor. Na moral, jogo. Na moral, jogo. Vai ser legal. Por que eu tô indo, mano? Legal, sim. Ah tá, eu sei se agacha dessa medida. Ou, ou, control também, né? Ah não, control... Ah, control é... Ah tá, não sei. Tô. Tô. Mano, vai se fuder na moral, mano. Mano, na moral, você gosta de se fuder assim, por favor? Sério, não. Não tô gostando disso. Slice. Se alguém quiser, só te mata, sabe? Mata não, por favor. Se algum homem não está aqui, ele é o inimigo. Tô passando aqui, senhor. Deixa eu passar em paz, por favor. Fica com a minha cabeça, não. Viu pra não, senhor. Como é dessa? O que eu faço? O que é dessa merda? O que é dessa merda? É sério? Dá pra entrar? Entra, entra, entra. Entra. Entra, não sai mais. Entra. Entra, senhor. Senhor, entra, por favor, senhor. Por favor. Obrigado. Eu vou usar a casa dessa porra aí, na moral, mano. Eu vou usar a casa dessa porra aí, na moral, mano. Eu vou usar a filha também. Sempre útil, no pilhão. Não importa, deixa eu ver essa porra. Trancada. Mano, vocês vão demorar atrás de mim? Na moral, mano. O que eu faço ele vem aqui, mano? Não tem muita coisa. Eu posso entrar e trancada. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Deixa eu ver. Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Puxa! Sai. Ah tá, tem que torne a beleza. Eu posso... Que? Tem que jogar nada aqui, não jogar nada Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ai, puta puta, mano! Eu sou, mano, agora! Eu sou... mano, agora! Não vai, pô, pô! Não vai, pô! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh! Deus deve estar morto! Ok! Sabe o nem fudendo? Pois é, nem fudendo! Use-me! Tá, eu não tenho que usar ainda! Ok! Ok! Mano, qual foi a ideia trouxa minha de jogar esse jogo? Sério! Se eu continuar, vou ficar com o Amiguinho no Skype assim, tipo... Porque assim, eu não cago acima ele, sabe? Porque... Com o Amiguinho no Skype, eu posso ser feliz! Com o Amiguinho no Skype... Não está... Vamos tomar umas piadas... O que eu falava aí? Vou fechar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O que você está na frente? parece que está ali não 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 só não não que Ai que droga filha da puta Quem me viu? Será que ele me viu assim? Não, essa música ai, meu corpo deu um vidro, mano, parece que eles estão aqui, entendeu? Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que é? Não, 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 não. Fui quietinho. Obrigado. Enfim, eu vou tentar trazer mais alguém para ajudar aqui, porque está difícil. Sério, é difícil. Então, dá like nesse vídeo, porque você tinha muito mais like, porque é difícil e complicado esse jogo. Vou tentar continuar, não vou desistir não, vou tentar continuar ainda, só que tem que ter like, porque está difícil. Eu não gosto de jogo, sério, eu não gosto de Outlast. É isso, eu era para assistir e fui!